Olá Gamers, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma review Powered by Moshpit. O jogo que nós vamos falar desta vez é Gotham Knights. Batman morreu e Jim Gordon também. Cabe agora aos pupilos de Batman tomar em conta da cidade e protegê-lo de todo o mal. Gotham Knights é um RPG de ação-aventura que foi produzido pela Warner Bros. Montreal em colaboração com a K-Lock. O jogo está disponível para Playstation 5, Xbox Series XS e PC. A nossa review neste caso foi de PC. A história começa com a morte de Batman, numa explosão que também destrói a sua Batcave. A morte de Batman e de Jim Gordon levam a um aumento exponencial da criminalidade e violência por toda a cidade de Gotham. Os quatro aliados de Batman, que são Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, assumem agora a responsabilidade de proteger a cidade e serem os seus novos vigilantes. Conta com o aparecimento de grandes vilões, muito adorados deste universo da DC, como Penguin, Mr. Freeze e até a Corte das Corujas. A narrativa em si acaba por dar sinais de que está ligado aos filmes da Suicide Squad e até a alguns dos multiversos de Batman na BD. Apesar de também dar a sensação de que estava ligado à série de jogos Batman Arkham, já foi confirmado que a história não está de tudo ligada e que este é um spin-off. A forma como a narrativa está enquadrada parece muito sólida e é construída de forma faseada ao longo da aventura. Mas por vezes parece que esse faseamento da construção da história é um pouco lento, o que leva a cortes do nosso raciocínio para seguir a história, principalmente se formos fazendo outras atividades menos urgentes pelo caminho. Cada um dos protagonistas tem o seu conto de vista da história, que no fim liga ao mesmo caminho. Para esta gameplay escolhi a narrativa de Robin. Depois da cadecina inicial temos de escolher qual será o nosso herói, aquele que nós vamos acompanhar a história durante toda esta nossa aventura entre os 4 protagonistas. Cada personagem tem uma forma completamente distinta de ser jogado e a sua storyline também varia. Batgirl é aquela que tem a gameplay mais semelhante ao que estamos habituados nos jogos de Batman, onde recorre muito às artes marciais. Já Nightwing combate com os seus bastões duplos, enquanto Redwood utiliza armas tecnológicas. Por fim, tal como me referi, Robin foi o meu eleito para poder fazer esta análise, isto porque a jogabilidade mais focada em Stealth foi um forte atrativo para o meu estilo de jogo. Vamos começar precisamente para falar no Stealth. Com o Robin, a maior parte das suas missões tem como objetivos principais ou secundários ser completamente discreto, onde podemos passar pelos guardas, eliminá-los silenciosamente ou iniciar uma emboscada. A jogabilidade em Stealth está bastante bem trabalhada e por isso é muito agradável optar por este estilo de jogo. A AI dos inimigos é relativamente bem constituída para o Stealth, mas é dificuldades mais fáceis. Os inimigos ficam propositadamente um bocadinho mais limitados no seu aspecto, mas conforme a dificuldade for subindo, mais astutos são. Por cima da cabeça do nosso inimigo podemos ver uma barra de detecção. Se estiver vazia, significa que não viram nem desconfiam de nada. Ao começar a subir a cor cinza na barrinha, significa que estão a começar a ver algo de respeito. Amarelo é sinal de estarem desconfiados e vermelho que fomos detetados. Quando os nossos adversários ficam desconfiados, eles vão investigar melhor as zonas onde viram algo de suspeito e procuram por nós. E que era feito a uma gameplay Stealth sem câmeras? As câmeras de vigilância em sua tabela são um ponto que temos que evitar para não sermos detetados. Confesso que gostaria de ver uma melhor abordagem feita a estas câmeras. É passada a sensação de que o raio de visão e de rotação das mesmas é muito limitado, o que acaba por fazer com que seja fácil passar por elas sem sermos vistos. Algo que podemos também fazer, muito ao estilo de Splinter Cell ou Metal Gear Solid V, é interrogar os nossos inimigos. Algumas destas interrogações podem ser feitas precisamente em Stealth, bastando aproximar-nos sorrateriamente dos inimigos e agarrá-los para os questionar. Mas outras, com alguns tipos de inimigos mais fortes, precisamos primeiro baixar a barra de vida do adversário e depois sim podermos agarrá-lo e interrogá-lo. Vamos falar agora também um pouco do combate corpo a corpo e do combate à distância. Falei aqui da possibilidade de termos que descer a barra de vida dos nossos adversários para podermos interrogá-los, mas o que é que nós podemos fazer para descer essa barra de vida? No caso de Robin, a luta é feita à base do bastão. Temos ataques normais e pesados, a esquiva e temos ainda habilidades, que são assim ataques especiais. Um exemplo deste tipo de ataques é logo o primeiro que desbloqueamos, que nos permite rodar o bastão como se fosse a espada de uma ventoinha e provocar assim um ataque bastante pesado ao inimigo. Esta parte da jogabilidade está toda ela muito fluida, as acrobacias de Robin e as pancadarias são bem conseguidas e tudo isso se complementa. Os inimigos são bastante distintos e isso também afeta a forma como vamos utilizar as nossas habilidades corpo a corpo. Por exemplo, alguns inimigos utilizam o escudo e precisamos de utilizar a esquiva e esquivas perfeitas para podermos aproveitar os momentos em que o escudo está em baixo. Outros conseguem esquivar todos os nossos ataques, por isso temos que usar ataques carregados à distância para podermos fazê-los cair antes de atacar corpo a corpo. Até a própria opção de agarrar um inimigo tem formas específicas que podemos usar para atacar. Algo que também me gostei bastante foi o facto de que se nos esquivarmos das balas de um inimigo e outro inimigo estiver atrás das balas, essas balas perdidas vão acertar e tirar vida a esse inimigo. É bastante útil este friendly fire entre inimigos, pois facilita as nossas estratégias de combate. No que toca ao combate à distância de Robin, podemos utilizar a fisga, que podemos fazer pontaria e utilizar como se fosse uma arma de fogo e ainda utilizar o ataque à distância de normal e carregado, onde Robin apenas atira as munições para onde estiver a olhar. As missões é algo que não falta em Gotham Knights. Além das missões principais, podemos fazer missões secundárias, missões de vilões, explorar a cidade e concluir algumas outras atividades pelo mapa. A nossa base de operações é a Torre de Belfry, onde os quatro heróis e Alfred se reúnem para analisar provas, discutir estratégias e planear as próximas missões. Sempre que saímos de Belfry, começamos uma nova patrulha e o nosso progresso está dividido por noites. Em cada noite podemos concluir todo o tipo de missões e pedir crimes em andamento, derrotar inimigos, encontrar colecionáveis ou até apenas explorar a cidade. Esta exploração pode perfeitamente ser feita a pé, mas não seria tão divertido sem as opções que o jogo nos proporciona para esse efeito. Claro que iria pedir o parkour em todo o seu esplendor para nos dar uma gameplay mais agradável, mas de facto levamos muito mais tempo a chegar nos locais. O Grappling Hook é uma destas formas. Apontamos para a zona onde queremos ir e disparamos o nosso gancho para sermos puxados para lá. Podemos ainda alternar os ganchos com saltos, mecânica que nos dá uma sensação muito familiar ao compararmos com o Marvel Spider-Man. Outra forma de vermos as vistas da cidade é com a nossa Bat Cycle. A Veloz Motando a toda velocidade pode ir a fazer cavalinho a maior parte do percurso. Para nos ajudar, temos sempre marcadores no chão a indicar o caminho para o nosso próximo objetivo. Sempre que derrotamos inimigos, existe uma grande probabilidade dos criminosos largarem pistas. Estas são úteis para podermos prosseguir nas diversas investigações que temos em mãos. Não é só isso, como alguns equipamentos e itens são largados por estes inimigos. Outro sítio onde temos de encontrar equipamentos, itens e materiais é nas lootboxes. Estão espalhadas pelo mapa e nos podem ajudar a conseguir o que falta para podermos fabricar novas armas e fatos. Tudo isto está dentro de uma cidade que funciona em mundo aberto. Para podermos consultar toda a área de jogo, temos um mapa que não só nos indica o nome das localizações, edifícios mais importantes e ruas, como também os locais das próximas missões e pontos importantes onde podemos colocar o waypoint. Para nos deslocarmos mais facilmente entre as grandes distâncias, podemos utilizar o fast travel. Esta ferramenta precisa ser desbloqueada através de uma missão e temos que fazer scan de drones de cada um dos pontos de fast travel do mapa para os podermos desbloquear e utilizar. Um elemento muito utilizado durante as missões é a análise de cenários. Com o AR scan, podemos encontrar pontos relevantes no espaço onde nos encontramos para podermos prosseguir as missões. Além disso, temos ainda as análises de pistas. Podemos analisar uma série de pistas espalhadas pela mesa e tentar conectar as pistas mais coerentes para formar uma resposta e solucionar determinada questão. Os puzzles são também eles uma presença muito forte neste jogo, com diversos tipos de puzzles diferentes que temos de concluir para prosseguir nas missões, desde criar sombras nas paredes até fazer sudoku de símbolos e pressionar botões pela ordem correta. São diversas as opções. Claro que um RPG precisa de ter elementos RPG. Vamos começar por falar do sistema de níveis. O nosso personagem vai subindo de nível conforme vai ganhando XP ao concluir missões e atividades pela cidade. Estas sabedades de nível vão permitir desbloquearmos mais habilidades na área de frutabilidades, melhores equipamentos e ainda a possibilidade de conseguir concluir com maior facilidade determinadas missões. Isto porque os nossos inimigos são também eles nivelados e o nível deles vai ser comparado com o nosso quando for a altura de medir forças. Portanto, se estivermos com, por exemplo, o nível 10 e o nosso inimigo estiver a nível 16, vamos provavelmente levar uma valente sova. Mas se for ao inverso, irá parecer que estamos a esborrachar um mosquito tão fácil que se torna. Para nos ajudar com a nossa jornada, podemos recorrer ao fabrico de novas armas e equipamento. Estes irão afetar os nossos níveis de força, defesa, frutividade e resistência a alguns tipos de ataques e elementos. Todos estes equipamentos podem ser personalizados a nível estético, personalização essa que pode também ser feita à nossa bad cycle. Tem uma dimensão assombrosa. Isto é, é absolutamente gigantesca e todos os cantos e recantos são exploráveis e estão pensados ao detalhe. O próprio jogo em si tem uma longevidade que parece quase infinita, com dezenas de horas de conteúdo dividido entre todos os personagens e ainda um modo multiplayer co-op que pode prolongar ainda mais essas longevidade. Uma coisa em relação a grafísmo deste jogo é certa, é que os reflexos estão muito bonitos. São todos bastante definidos e consegue-se ver claramente a reflexão de prédios e tudo mais na água do chão, por exemplo. A própria cidade em si está extremamente bem retratada o que é incrível tendo em conta a dimensão do mapa. Mas senti que os gráficos estavam um pouco presos à geração passada pedindo que podiam estar muito melhores e mais de acordo com a geração atual. Claro que este é um jogo que foi feito com a intenção de ser cross-gen mesmo tendo apenas ainda sido lançado para a geração atual. Podia estar melhor tendo em conta que outros jogos já provaram que é de facto possível. A sonoplastia de Gotham Knights está também muito bem conseguida. Neste caso consegue dar bastante imersão e ajudar a relatar acontecimentos que estão no ecrã. Mas infelizmente a banda sonora em si não conseguiu tocar. É super esquecível e não causa impacto. Num jogo de super-heróis a banda sonora acaba por ser importante e senti que durante a maior parte do jogo esta era descartável e genérica. Vou só deixar aqui uma nota porque pelo facto de Gotham Knights ser um jogo tão imenso e tão grande é natural que não tenhamos conseguido terminar histórias de todos os personagens e terminar todas as storylines. Então esta review será apenas focada em Robin e poderemos efetivamente fazer uma review mais detalhada em relação aos outros personagens à forma de gameplay e também às storylines destes personagens. Para terminar Gotham Knights é um grande jogo de super-heróis que consegue cumprir na perfeição o seu papel de jogo RPG e também de ação-aventura. A narrativa dá muita força à sua gameplay mas o jogo poderia ser de uma dimensão completamente diferente algo abismal mesmo se não tivesse os pequenos defeitos que tem e se tivesse muito melhor em termos de grafismo. Por tudo isso a nota que vamos dar neste jogo é 8 e meio em 10 um troféu aqui de ouro para o nosso Gotham Knights. Espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram já sabem deixem o seu like na descrição de consultar a review escrita aqui embaixo na descrição e vemo-nos na próxima review see you in a moshmit